E quando a gente fala de doação de tempo, a gente imagina logo como as pessoas organizam as suas rotinas para abrir um pedacinho do seu espaço, do tamanho que seja, e dedicá-lo ao próximo. Na doação de sangue, é assim. Também é algo a mais, porque quem escolhe doar sangue, escolhe doar vida também. É isso que vai mostrar a repórter Carol Santana, porque hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Este poderia ser um dia comum na vida de Luane Bezerra, mas ela preferiu dedicar parte do seu tempo para doar sangue. Geralmente está fazendo. Estou em casa, estudo também, mas agora estou ocupando um pouco do meu tempo, ocupando não, estou doando meu tempo, aliás, para ajudar outras pessoas. Por quê? Porque ajudar sempre é bom, é muito bom. E salvar vidas é melhor ainda. Luiz Carlos também é um doador voluntário cadastrado no EMOP. Dessa vez, decidiu indicar o receptor. O pedido veio de uma pessoa desconhecida, que ele encontrou na recepção do local. Minha moça negra, ela chegou e disse, olha, estou precisando dar uma bolsa de sangue, será que você podia me ajudar? Com certeza. A minha doa é voluntariamente, né? Bom, a gente vai fazer uma boa ação, né? Quem sabe o dia de amanhã, quem sabe pode ser eu precisando amanhã. Em todo o estado, o EMOP capta cerca de 5 mil bolsas por mês. Todos os hospitais são atendidos unicamente com essas doações. Sem o doador, que se disponibiliza a ir até um dos centros, seria impossível salvar tantas vidas. Todo o processo, desde a entrada no EMOP, passando pela triagem, até chegar à sala de coleta, pode demorar mais de uma hora, dependendo do movimento do dia. A doação em si não dura mais do que 15 minutos, mas é um gesto que não tem preço. A doação de sangue é preconizada como espontânea e altruísta. Você deve vir sem receber nada em troca, apenas pelo simples fato de você colaborar com esse espírito de solidariedade e ajudar a salvar vidas e ajudar a manter o nosso estoque sanguíneo cada vez mais satisfatório. Legenda Adriana Zanotto